Pra ir na academia, pra ir na academia, não sei se vocês escutaram o Pipunco, cara, ele tá ali, ó, tá aqui, ó, tenta aí, explica o bagulho, mano, deu o tiro, quando deu o tiro eu já morri, mano, cê é louco, ai, tá baixo, galera, é a live, né, mano, calma, velho, que que deu, cara, nesse tempo que cê saiu, eu fali na Blaze, eu, o John foi assaltado, chegou umas coisas de baguncinha, o que mais? Nossa, tá muito baixo E aí